Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer, como baixar, como fazer para poder fazer aquele pendrive, o INPE, que eu tanto mostro aqui no canal. No meu último vídeo, várias pessoas me perguntaram a respeito desse pendrive, várias pessoas se interessaram por esse pendrive, perguntaram se era pago, se era gratuito, como é que funciona. E pessoal, essa ferramenta é totalmente gratuita, acontece que o site é um site alemão, alemão não, desculpa, é um site russo. E realmente, através do site é bem complicado, deixa eu ver aqui, através do site é bem complicado, eu já nem lembro mais o INPE. Deixa eu acessar aqui, o site é esse, tá? E aqui, ele vem todo em russo, tá vendo? Aqui eu já até traduzi ele para o inglês, mas você pode tentar alterar ele aí para o português também. É, acho que é do russo para o... tem que ser do russo, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Russo para o português. Vamos ver se ele vai traduzir? Mas assim, pelo site aqui, eu achei um pouco mais complicado estar baixando, eu não consegui nem encontrar, para ser sincero. Deixa eu ver se agora aqui, olhando com mais calma, se eu consigo saber aonde que clica para poder baixar. Parece esse, transferências. É, realmente, eu acho que deve ser um desses aqui, tá? Mas eu não tenho muita certeza. Depois tem uma senha no arquivo. Bom, eu não tenho certeza. Eu tenho aqui uma versão mais antiga, que é a versão que eu uso, tá? É a versão que me atende. Deixa eu mostrar para vocês a versão. Eu tenho aqui, ó, o INPE. Eu tenho aqui essas versões aqui, mas a versão que eu tenho, que eu uso, é essa aqui. É uma dessas aqui. Eu acho que isso aqui foi quando eu baixei elas. Vocês podem ver que eu baixei ela em 2018. Então, tem bastante tempo que eu baixei elas. Eu realmente, eu nem lembro como é que eu fiz, para ser bem sincero. Mas eu acho que depois uniu tudo e ficou sendo esse daqui, tá? Então, está aqui, tem 3 GB.428 MB. Mas eu sei que quando vai para o pendrive, ele vai com 3,7, eu acho. Um pendrive de 4 GB já vai dar para te atender aí, tá? Eu estou com um pendrive aqui de 8 GB, que é o que eu vou usar. Então, está aqui. Essa versão é 2018, tá, pessoal? Já deve ter versões mais atualizadas, mais novas aí. Mas eu realmente, eu não tenho. Eu vou fazer aqui com essa versão mesmo, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link, tá? Para vocês baixarem o INPE. É a partir do meu link mesmo. É bem rápido. Clicou, já baixou. Tá bom? Não tem propaganda, não tem nada daquilo. E agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que você vai fazer para você fazer o seu pendrive bootável, né? Usando o INPE. Como que funciona, tá? Eu tenho aqui, eu vou deixar aí também, para quem não tem, eu gosto de usar um gravador de ISO. Eu tenho alguns, mas eu uso gravador de ISO. Eu uso o Rufus, tá? Essa versão aqui, ó. Rufus 2.18. Também, se você não tiver, vai estar aí na descrição. Também vou disponibilizar esse arquivo. Basta você estar clicando nele, tá bom? Abrindo ele. Já coloca seu pendrive, tá? Lá. Aqui ele já até identificou o pendrive, tá bom? Aí aqui, ó. Imagem ISO. Você vem, manda carregar a imagem. Aqui já foi direto na minha pasta. Você vai pegar esse arquivo. Esse arquivo de 3.428.548kbytes. Vai clicar duas vezes, tá bom? Ele vai mudar o nome para isso aqui. Eu mantenho assim mesmo. Você pode escrever aqui o INPE, o que você quiser. Vamos colocar aqui, ó. O INPE. Beleza. Já criou o INPE aqui? Clica em iniciar, tá bom? Aí ele vai falar que vai apagar todos os dados que estão no pendrive. No caso aqui, eu já tinha até formatado esse pendrive. Então, para mim, não faz a menor diferença, ok? Só confirmando aqui se realmente está no pendrive. Está no pendrive. Está tudo certinho. E agora, é só aguardar aí até que ele finaliza. Pronto, pessoal. Demorou, tá? Aqui demorou uns 20 minutos, mais ou menos. 20 e poucos minutos. Então, agora basta você clicar no botão fechar. E o seu INPE, o seu pendrive, já está pronto. Ok? Então, é assim que você faz o pendrive do INPE. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí dessa dica. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, pode deixar o dislike. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal, marcar o sininho, para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.